Olá meus amigos, tudo bom? Hoje uma receitinha bem fácil da cozinha mineira e bem gostosa também. E não é porque o feijão está caro no Brasil inteiro que a gente vai deixar de comer tropeiro, ok? Então hoje, tropeiro de soja para você. Excelente receita, muito saborosa e fácil de se preparar. Bora trabalhar! Então para o nosso tropeiro, eu vou cozinhar essa soja, mas eu não vou cozinhar na pressão. Olha só, eu deixei ela 3 horas de molho, olha só como que fica, tá vendo? E aí, agora eu vou cozinhar até ficar al dente, olha aí. Agora, numa panela quente, a gente vai começar a fritar os ingredientes. Olha aí, um pouco de óleo. E eu vou começar pelo bacon. Vou fritar o bacon junto com a linguiça toscana. Pessoal, já fritei então a linguiça, o bacon. Agora, eu venho com o nosso alho amassado, olha aí. E a cebola. E aqui eu acrescento a linguiça defumada. Pimenta biquinho, caso você goste, é opcional. Aqui uma pitada de pimenta do reino. Sal. Pessoal, feito isso, é sempre bom lembrar que na hora de colocar sal, é bom ter cuidado, porque como aqui a gente tem bastante embutido, e os embutidos geralmente tem bastante sal. Então é bom tomar cuidado na hora do sal. Agora, nesse ponto aqui, eu já vou colocar a soja. Olha só, já está cozida e escorrida. Olha que bonito que fica. Aqui eu vou colocar um pouco de açafrão, tá bom? Agora, eu acrescento os ovos. Olha aí. Já refogamos bem todos os ingredientes, agora por último, é a couve. Olha aí. E agora, a farinha de mandioca. Está pronto o nosso tropeiro de soja. Agora, depois de pronto o nosso tropeiro, a gente finaliza com torresminho. Olha só. A gente finaliza ele com torresminho. E salsinha picada. Olha só. E agora, é só servir. Olha só. Então, bora provar? Agora, desfrutar o nosso tropeiro. Olha como que ele ficou bonito. E o cheiro está maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Hum. Muito bom. Muito saboroso. Bem mais leve do que o tropeiro comum. Pessoal, façam essa receita em casa. É muito fácil. E muito saborosa mesmo. Eu aprovo. Tá bom? Então, vou ficando por aqui com o meu tropeiro. Espero que vocês tenham gostado da receita. Gostou do vídeo? Dê um joinha. Se inscreva no canal. E é isso aí. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.